Na madrugada tentaram calar a testemunha que entregou a deputada federal e pastora Flor Delis às autoridades no Rio de Janeiro. Os relatos são impressionantes e você não vai acreditar no tamanho desta informação, desta retaliação contra essa testemunha, que é fundamental para a solução do caso da deputada federal e pastora Flor Delis. Eu sou o Diego Ganolli, deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante, ativa aí o teu sininho, verifica aí se está todas as notificações e também verifica a sua inscrição nesse canal. Isso é muito importante, nós aí você tanto no YouTube como no Facebook pode se tornar membro, pode se tornar um apoiador. No Facebook você tem apoiar, tornar-se um apoiador, embaixo do vídeo pode clicar apoiar agora. O Instagram é Diego Ganolli, dá uma passadinha também aí para seguir o Instagram, muito bacana, muita informação, vem só para o Instagram, não passa por outro lugar. E também o Twitter, que é Diego Ganolli, preste atenção no relato desesperador dessa testemunha. O relato é muito impressionante, um artefato caseiro foi jogado na casa de testemunha da ocorrência ali, da execução do marido de Flor de Lis. Uma notícia, perceba que é bem dura, as palavras são muito pesadas e nós estamos aqui com a fonte no Correio Brasiliense, é uma fonte que todos conhecem, uma matéria de Maria Alves. Vamos lá, essa matéria foi de alguns minutos atrás aí, um pouco, alguma hora atrás mais ou menos. Um artefato caseiro foi jogado na madrugada, para você que me acompanha no celular, se de repente gosta de ler, deixa um comentário para mim, tá bom? Se o áudio está bom, se você me ouve bem. Inclusive, se você tem problema de áudio com o seu problema, o fone, o áudio é baixo, você não tem fone de ouvido, tem um link na descrição. Nós somos um canal que conseguiu um cupom exclusivo de desconto para você adquirir o seu. É um fone como esse, tem 10 horas de duração de bateria, vai com a caixinha que dá 50 horas de bateria por 4 recargas, você recarrega 4 vezes, vai ter 50 horas de autonomia, sem se preocupar com cabo, carregador ou tomada. Passa na descrição, pega o teu, não sou eu quem está te vendendo, não tenho loja, não tenho estoque, não faço envio, não tenho nada a ver com isso. Nós somos o canal que conseguiu um cupom exclusivo de desconto para você comprar o seu, por esse link que está na descrição aí. Atende ligação, desliga a ligação, dá play, dá pause, aumenta o volume, abaixa o volume, passa para o conteúdo seguinte, volta para o conteúdo anterior e é a prova d'água IPX6. Todas essas características em apenas um fone, só tem esse cara aqui atualmente no mercado com 50 horas de duração de bateria, 10 horas de autonomia por cada recarga. Pega o seu link na descrição, também comprei e paguei pelo meu e fiz uma análise completa dele no canal Ganolli Tech. Passa lá que você vai conhecer, seu problema de áudio vai estar resolvido. Depois você volta aqui e deixa um comentário, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Bom, o artefato caseiro, você perceba que aqui tem uma imagem da rua, supostamente, a foto do local, as autoridades aqui já averiguando a situação, aconteceu na madrugada. Um artefato caseiro foi jogado na madrugada de sexta-feira, dia 4 do 9, na madrugada de sexta-feira, dia 4, na casa de uma das testemunhas da execução do pastor Anderson do Carmo, um fato do qual a parlamentar Flor de Lis é acusada de ser a mentora. A empresária, Regiane Rabelo, prestou depoimento durante as investigações. A casa de Regiane fica em Itaipuaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a empresária, o artefato foi jogado por volta da meia-noite em um corredor externo da casa. Ela e o marido estavam no local no momento dessa investida. O episódio foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, DHNSG, que também é responsável pelo inquérito sobre a execução do pastor Anderson do Carmo. Ainda na manhã de sexta-feira, agentes realizaram uma perícia na residência, onde foram coletadas imagens das câmeras de segurança no entorno da casa para tentar identificar o responsável por jogar o artefato. Sobre retaliações, a empresária acredita estar sendo vítima de retaliações após ter delatado, ter entregue e feito lá o seu depoimento com toda a informação acerca da deputada federal e pastora Flor de Lis dos Santos e outros membros da família diretamente à polícia. Abre aspas aqui. Na hora foi um susto. A mãe da vizinha chegou a se jogar no chão com um barulho. A intenção era me dar um susto mesmo, para eu calar minha boca. Mas isso não vai acontecer. Fiquei assustada, mas já passou. Agora é que não vão me calar, afirmou Regiane ao jornal O Globo. Lembrando que tudo isso que está acontecendo tem uma conexão que você vai entender exatamente agora. Preste atenção nessa parte. A empresária é ex-patroa de Lucas César dos Santos Souza. Lucas é o primeiro filho que está lá junto com o biológico Flávio. Os primeiros que foram levados em cana, o Flávio, vendo o sol nascer quadrado. Já está há bastante tempo lá. No dia do próprio enterro do pastor, ele foi levado. E agora o Lucas também, que desde aquela mesma época, também está fechado lá, vendo o sol nascer quadrado. Olha essa informação aqui. A empresária é ex-patroa de Lucas César dos Santos Souza. Um dos filhos adotivos de Flor de Lis, que também está no Chilindrop, acusado de envolvimento nessa execução. O Lucas, para quem não se lembra, é aquele que foi acusado de ter ido comprar a arma que foi utilizada. Ele foi o responsável por comprar aquela ferramenta que retirou de nós a vida do pastor Anderson do Carmo. Lembrando que temos sempre uma playlist aqui no canal, uma lista de vídeos organizados, com todas essas informações abordadas ponto a ponto nos vídeos aqui do canal. Preste atenção aqui que é o seguinte. Como podemos observar na imagem que ilustra a matéria, nós estamos falando da mesma polícia que cuida do caso. Nós estamos falando das mesmas autoridades que já cuidam desse caso. Portanto, há um envolvimento. Além dela ser a pessoa que delatou, que entregou, que prestou o depoimento e falou muitas verdades acerca da deputada federal e pastora Flor de Lis, ela também era a patroa, aquela que é a ex-patroa do Lucas, Lucas César dos Santos Souza, que é um dos filhos adotivos de Flor de Lis. Então perceba que ela é uma pessoa que provavelmente tem um senso de querer que responsáveis de fato sejam responsabilizados. E o Lucas, caso não tenha o envolvimento que estão tentando atribuir ao Lucas, depois daquela carta que foi forjada, não teve uma carta feita à mão, talvez ela esteja contribuindo com seus depoimentos e inconformada, querendo justiça para que o Lucas responda pelo que o Lucas fez. Mas outras pessoas que são responsáveis de fato respondam também em vez de ficar impunes. Mas deixe o seu like, o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Vamos lá para baixo conversar agora nos comentários. Verifique a sua inscrição nesse canal, ative o sininho, dota em todas as notificações e lembra de passar no Facebook para curtir, compartilhar e tornar-se um apoiador. Você que está no Facebook, compartilha esse vídeo e vem também se inscrever no YouTube e clique em Seja Membro, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.